Olha, aqui em casa tá sendo uma diversão ver ela comendo, ela aprendendo. Filho, é minha primeira, tudo é uma descoberta, né? Então tudo é lindo, né? Até quando ela se suja, faz bagunça, tudo é lindo, assim. Tudo a gente se diverte muito. Mas é lindo, é um momento muito bom, assim. Dá até vontade de ter mais, tão gostoso que é. A Organização Mundial de Saúde recomenda a introdução de alimentos na dieta dos bebês a partir dos seis meses de vida. Mas o que oferecer? Como? Quais os cuidados? Hoje no Bem-vindo, a nossa conversa é sobre introdução alimentar. Doutora Amanda, quando iniciar a introdução alimentar? Na verdade, o período de introdução alimentar pela Sociedade Brasileira de Pediatria é a partir de seis meses de idade. Isso, na verdade, a gente tem que avaliar todo o contexto do bebê pra ver como que ele se encontra, se ele se encontra apto pra iniciar a introdução alimentar. Então o que a gente tem que ver? Se o bebê consegue pegar objetos, levar objetos até a boca, se o bebê tem um reflexo da língua reduzida, ou seja, quando você coloca a comida, ele fica... Isso também pode ser que o bebê não esteja preparado. Se o bebê tem interesse pelos alimentos, então se o bebê vê a mãe comendo e fica de olho, opa, olha aqui o alimento, isso é importante também pra gente saber se o bebê tá preparado pra iniciar a introdução alimentar. E se o bebê consegue sentar com o mínimo de apoio possível. A gente começou exatamente com seis meses, assim que ela fez seis meses, a primeira semana ela ficou comendo só frutinha, e quando completou dez dias de introdução alimentar, nós começamos a introduzir a papinha, que é a comida salgada, sem sal, né? Aí eu sempre brinco com ela, assim, abre a bocona, finge que eu tô comendo também, aí ela vai interagindo e come também, mas ela come super bem. E na hora de começar a introdução alimentar, quais alimentos devemos ofertar? Aí na verdade, a gente começa com seis meses, tanto com as frutas, tá? Então a gente, os horários de introdução nunca são fixos, eles são horários regulares, então a criança nunca deve ficar mais de duas horas e meia, três horas sem comer. Então a gente inicia com frutas, então fruta no período da manhã, fruta no período da tarde, tá? E além da fruta com seis meses também, a gente também inicia a papa principal, tá? Que antigamente era chamada de papa salgada, mas hoje em dia a gente não usa mais esse nome, porque ela não tem sal, tá? E quais alimentos, né? As frutas, todas as frutas são liberadas, então assim, pode usar fruta ácida? Pode, pode usar abacaxi, kiwi, enfim, pode. É tudo, é como se fosse a alimentação da família, só que sem o sal. Quais os cuidados aí na hora de ofertar esses alimentos pro bebê? É, o sal na verdade, a gente orienta não iniciar até um ano de idade, e depois de um ano, o sal com uma quantidade moderada mesmo, de quantidade de sal, tá? Isso por quê? Porque o sal, ele foi visto que aumenta a pressão arterial no futuro, ele muda o paladar da criança pra ela querer um alimento mais saudável. E além disso, outros cuidados que a gente tem que ter, uma limpeza boa, né, das frutas e da comida, então o que a gente orienta é limpar mesmo esses alimentos numa solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, que é a água sanitária própria pra alimentos, tá? E em relação às frutas, tentar dar preferência pra frutas orgânicas, tá? Com frutas com menos agrotóxico, com frutas da estação também, que tem menos agrotóxico. Existem tipos, existem modos diferentes de introdução alimentar? Tem, então, na verdade, assim, a papa é um método tradicional, tá? Que hoje em dia a gente pede pra que ele seja colocado no prato de forma separada a cada alimento. Antigamente era feito aquele sopão, misturava tudo, colocava tudo junto, amassava tudo, batata, batia no liquidificador algumas vezes. Então o que a gente pede é que não faça isso, não triture no mixer, nem as frutas, nem a comida. Não triture no mixer, não triture no liquidificador, que amasse ou raspe, tá? Pra criança sentir mesmo a textura de cada alimento. E quando você separa no pratinho, a criança entende cada paladar. E aí ela vai classificando, opa, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso aqui é mais gostoso. Então, assim, é importante deixar tudo separadinho, até pra criança entender que cada coisa tem um gosto. Tem se falado muito do BLW, né? Que traduzindo, significa um desmame guiado pelo bebê. O que que é isso? É uma alimentação, uma introdução alimentar em que o bebê pega os alimentos em pedaços, os alimentos inteiros, assim, com cortes adequados pro BLW, e o bebê mesmo vai colocando na boca. É por isso que a gente saber se o bebê consegue levar objetos à boca, lá no sinal de prontidão, é importante pro BLW, porque ele tem que saber, aprender a pegar a comidinha e levar a comidinha na boca. É um pouco mais demorado, é muito mais, assim, a gente espera mais, o bebê tá mais preparado ainda pra pegar, pra levar na boca, mas tem esse método também, que é o do BLW. E tem o método participativo, que é quando você junta as duas coisas, tá? Então você vai dando a papa, mas você também vai deixando a comida ali pro bebê pegar, sentir a textura, levar na boca. É importante isso, o bebê conhecer a comida, apertar, jogar no chão, ver, sentir o cheiro. Eu tentei introduzir primeiramente de forma de papinha, tá amassando bananinha, amassando as frutinhas, raspando a maçã, e ela foi se adaptando bem. Então no primeiro dia que ela provou banana, ela come a banana inteira, e normalmente come um terço. Mas é de cada criança. O abacate, por exemplo, ela só cuspia, ela não come o abacate todo. Doutora Amanda, essa questão da resistência do bebê, né? Às vezes a mãe um dia oferece o alimento, a criança aceita super bem. No outro dia o alimento já não tem esse sucesso, né? Como que faz aí pra continuar com essa introdução alimentar? É preciso ter muita paciência, tá? A introdução é gradual, é devagar de sempre mesmo. Mas uma coisa que a gente precisa saber é que o bebê, ele precisa de uma exposição em torno de oito vezes ou até mais do mesmo alimento pra ele saber se ele gosta dele mesmo ou não. Pro paladar entender se gosta mesmo ou não. Então às vezes no primeiro dia eu comeu cenoura, opa, cenoura tá jóia. Aí no outro dia eu pôs cenoura na boca, cuspiu. Aí pôs de novo, cuspiu, opa, hoje ele não quer. Mas aí pode ser que você tente a cenoura, a próxima vez ele coma de novo. Até ele entender mesmo que a cenoura, por exemplo, é uma coisa que ele gosta. Então é necessário ir tentando, às vezes mudar o jeito que você apresenta o alimento. Então se você tá apresentando a cenoura muito amassada, tenta apresentar ela em tirinhas pro bebê pegar. Ou então tenta misturar ela com outro legume que ele goste mais nesse início, e depois ir tirando esse outro legume aos poucos e aumentando a quantidade de cenoura, entendeu? Então a gente tem essas técnicas de às vezes tentar melhorar um pouco a aceitação. Doutora, muita gente, né, pela questão da facilidade, ainda dá iogurte pra criança. Quais os cuidados aí, principalmente nessa etapa de introdução alimentar, com esses alimentos que têm muito corantes, que são muito industrializados? Então assim, na verdade, até o primeiro ano de vida, pela sociedade brasileira de pediatria, a gente não inicia leite derivados. Então qual seria a rotina, assim, da criança? Seria uma fruta no meio da manhã, um almoço, que pode ter uma sobremesa de uma fruta, uma fruta também no meio da tarde, a janta, com sete meses que começa, que pode também ter a sobremesa de uma fruta, e o resto dos horários, se tiver em amamentação, leite materno em livre demanda, e se tiver em fórmula, a fórmula de manhã, num período da tarde e de noite, tá? Então assim, alimentos ultraprocessados, danoninho, coxinha, batata frita, biscoito recheado, esses alimentos, teoricamente, eles não devem ser introduzidos nunca, tá? Mas se for, o ideal é depois de dois anos. Como que deve ser o horário ali que eu vou oferecer um alimento para aquela criança? Então assim, a introdução alimentar, que a gente fala que é uma introdução alimentar respeitosa mesmo, então a gente não coloca horários fixos, mas a gente coloca horários regulares. Então a gente vai ver que a cada mais ou menos duas horas e meia a criança vai ter necessidade de se alimentar, tá? Então o ambiente, ele vai ser importante nisso. Então inicialmente, se a criança não quer ficar no cadeirão, tá tudo bem ela ficar no colo, tá? Não tem problema ela inicialmente ser alimentada no colo, até ela gostar do cadeirão, tá? E depois, quando ela estiver no cadeirão, na cadeira de alimentação, não ligar a televisão, deixar um ambiente gostoso, igual eu falei, os pais comendo junto, quando for possível, tá? Não dê muitos brinquedos. A criança, ela tem que focar, ela tem que focar na alimentação, até prever o tanto que ela está comendo. A gente quer que ela saiba que é o ritual dela comer, que é uma hora sagrada, então a gente coloca ela na mesa junto com a gente, enquanto a gente come, ela está comendo, ela sabe que aquele momento é a hora da alimentação, é a hora que todo mundo está comendo. Esse ritual da alimentação, dela sentar com a gente, eu acho que vai entrando na memória dela da importância de comer bem, de ter aquele momento da alimentação, de não ter distração, e acaba que ela acaba focando e comendo mais também, eu acho que isso ajuda. Os alimentos que são oferecidos para o bebê nessa etapa de introdução alimentar, vão influenciar aí no paladar dessa criança no futuro? Se vai ser uma criança que vai gostar de doce, se vai ser uma criança que vai gostar de alimento industrializado? Vai, vai demais. Então, o que a gente sabe hoje em dia, né? O doce, o que a gente pede para introduzir sempre depois de dois anos de idade. Por quê? Porque quanto mais cedo, quanto mais precoce o doce, por exemplo, é introduzido, maior a chance desse bebê só querer comer doce no futuro, tá? Então, assim, é a mesma coisa do sal, tá? Quanto mais cedo a gente coloca muito sal para esse bebê, mais ele fica querendo sabores salgados. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse início da introdução alimentar para ofertar mesmo bons alimentos. A gente tem que ter muito cuidado nesse bebê, e aí